O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Vamos falando agora de um homem, gente, que foi preso durante uma tentativa de furto em um supermercado aqui em Três Lagoas. É isso, Alfredo? Isso mesmo, Ana, e você não acredita. Esse homem de 46 anos estava sendo monitorado por distância por conta de uma tornozeleira eletrônica devido a uma pena imposta pela justiça após a realização de outros furtos. Esse homem de 46 anos, que era monitorado via tornozeleira eletrônica, não se importou com o monitoramento, foi até um supermercado na madrugada de quarta para quinta, invadiu o local pelo telhado, arrebentou o forro, entrou e tentou furtar o que queria. O problema é que o local é monitorado à distância e a empresa de vigilância havia visto nas câmeras o homem no interior da loja fazendo ali o limpa e acionaram a polícia militar. A força tática foi até o local, a rádio patrulha, perdão, foi até o local e os militares conseguiram entrar na loja após o proprietário, que já aguardava pelos policiais, abrir a porta. O homem ainda tentou fugir pelo forro, mas foi impedido pelos policiais, que deram voz de prisão ao mesmo, e o cidadão tentou reagir e partir para a luta com os policiais. Foi necessário o uso da força para poder conter o homem e algemá-lo e levá-lo para a delegacia, aonde ele foi autuado. Por furto na forma tentada, dano e também por desobediência e resistência à prisão. Agora, além de preso por conta dos crimes praticados, o homem também vai ser notificado e terá que prestar conta à justiça pela quebra do benefício de imposto, já que ele mesmo havia ganhado um benefício para cumprir parte da pena a qual ele havia sido condenado em liberdade com uma tornozoleira eletrônica. E, infelizmente, esse efeito da justiça não surgiu efeito. O mesmo não quis dar graça, não quis dar lucro ao benefício lhe dado pela justiça. Agora é regime fechado, Ana. Você é, né, Alfredo Neto? Alfredo, a gente fala agora de um outro assunto também, porque o dono de uma peixaria foi preso por furto de energia elétrica. Ontem nós falamos aqui a respeito de furto de energia, os famosos gatos lá no residencial Novo Oeste, mas não é só lá que tem furto de energia, não. Em outros locais, inclusive, o dono de uma peixaria também foi preso por furto, é isso? Isso mesmo, Ana. Ainda em decorrência daquela operação, policiais civis da primeira DP, junto com técnicos da concessionária que serve a energia elétrica em Translagos, foram até uma peixaria, onde eles desconfiavam que estaria havendo o furto de energia. O local está sem abastecimento elétrico desde novembro do ano passado, já que a energia havia sido cortada. Desconfiados de que estaria havendo um desvio, os mesmos foram até o local e confirmaram que os dois padrões de energias que estavam instalados no local estavam com ligação direta. Um, o qual a energia teria sido cortada, o proprietário fez um desvio da energia que vinha da rede e jogou para dentro do comércio para alimentar as luminárias, computadores, refrigeradores, entre outros. E um outro padrão que tinha um registro cortado, foi feito um jampeamento na rede fase e jogado para duas fritadeiras elétricas que têm um alto poder de consumo e calculado pelos técnicos da concessionária, eles estimaram que desde o dia que foi cortado até o dia em que eles fiscalizaram, calcula-se de que o prejuízo ultrapasse 20 mil reais. Durante a vistoria no local, os policiais civis encontraram no escritório desse empresário uma espingarda calibre 22. Perguntado sobre a arma, o homem teria confessado que é atirador esportivo, teria o registro das armas e que estaria andando armado porque meses atrás teria sido ameaçado e estaria andando com a arma. Questionado se haveria mais armas com ele, o mesmo disse que na caminhonete dele, que estaria estacionada do lado de fora, teria um revólver calibre .357 Magno no porta-luva da picape. Os policiais foram até o local, apreenderam o revólver que estava municiado com sete munições dentro de um coldre e deram voz de prisão porque ele tinha o documento da arma, mas ele não tinha a autorização da justiça para andar armado em via pública. A arma era para estar em casa ou dentro de um clube de tiro. O homem foi preso em flagrante por furto de energia, fraude em medidor elétrico, porte ilegal de arma de fogo e vai responder pelo crime em regime fechado. E é claro, a multa vai ser pesada pelo furto de energia dessa peixaria na Avenida Filinto Miller, no bairro Bom Jesus da Lapa, Ana.